Oi gente, tudo bom? Bom, então vamos lá, mais um vídeo pra vocês e agora vou fazer esse vídeo de recebidos da China e mais vou mostrar pra vocês os meus novos Funkos, porque agora ficou um vício, só que assim, aí juntou a minha vontade de ter Funkos com a vontade do marido de me dar Funkos, então ele não para de comprar Funkos agora para mim, certo? Eu vou mostrar pra vocês os novos que eu ganhei, tá? Então vamos lá, recebidos da China e presentes do marido Funkos Vamos começar! Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Eu vou mostrar pra vocês primeiro então as roupas que chegaram pra mim, tá? Tem um post no blog detalhado mostrando já as peças, o link tá aqui embaixo no box de informações, pode clicar aqui embaixo pra você ver e vai ter também a relação de todas as peças aqui embaixo e o link direto, se você gostou de alguma pode acessar que você já vai dar direto na página, aproveita pra comprar se você quiser, tá bom? Eu tenho peças da Shinside, tenho peças da Romney pra mostrar pra vocês, as duas lojas são da China e enviam pra qualquer parte do mundo, tá bom? Então os meus links diretos estão aqui embaixo, se você gostar de alguma coisa é só clicar e boas compras! Então tá, deixa eu mostrar pra vocês, a primeira peça que eu vou mostrar é essa blusa aqui eu vou mostrando com detalhes também pra vocês do lado, pra vocês poderem ver melhor, tá? Então ó, essa primeira é uma regatinha, deixa eu levantar assim pra mostrar primeiro aí aqui atrás ela é lisa assim, e ela abre um pouco na cintura, como dá pra vocês verem na foto que eu estou mostrando pra vocês posso falar? Na hora que eu olhei a foto, eu falei, eu quero porque às vezes quando a gente compra assim, dos sites, a gente não sabe se o tecido é bom ou não mas olha, eu vou falar que esse tecido é bacana então eu gostei muito dessa peça, tá? Se eu não me engano, acho que essa veio da Shinside, eu não lembro, gente, a ordem, mas os links todos estão aqui embaixo, tá? A próxima peça que eu vou mostrar pra vocês é uma coisa bem drag queen, mas eu adoro, gente, vocês sabem que eu sou meio drag, né? Gente, todos os tamanhos das peças, inclusive, tem post lá no blog dizendo quais foram os tamanhos que eu peguei, tá? Então você pode clicar aqui embaixo no link que vocês vão ver Olha isso, minha... Minha gente... Olha isso aqui É maravilhosa esta blusa E ela é toda de paetê Dá pra vocês verem os paetês? Ela é toda de paetê Gente, ela é maravilhosa E o acabamento dela é super legal, viu? Eu já experimentei Essa daqui eu acho que é tamanho único e ela ficou certa pra mim Então eu acho que se você veste mais do que 38, não vai servir, tá? Só tem esse porém, né? Essas peças Deixa eu ver aqui que tamanho que é essa daqui É tamanho único Então, ou seja, se você veste mais de 38, não vai servir Porque aqui no braço, pra mim, ficou certinho no ombro, tá? Então, infelizmente, tem esse porém, né? Às vezes as roupas não servem Mas se você veste menos de 38, pode apostar Porque vai ficar super legal Ela fica mais curtinha um pouco, tá? Dá pra vocês verem na imagem Não dá pra ver muito bem o tamanho dela Mas ela não é muito longa, não Então, eu acho que a gente usando com uma gola preta Assim, agora que vai chegar o inverno Uma gola alta preta, né? Manga comprida E ela por cima vai ficar linda Tá? Eu fiquei apaixonada Por essa blusa Nem acredito, Zé Eu vou mostrar agora a próxima pra vocês A próxima peça Eu acho que eu peguei na Rony Eu não lembro, gente Mesmo Ou foi da Shinside Ela é tamanho único também Eu normalmente gosto de pegar as peças que são tamanho único Porque eu sei que elas vão me servir Quando eu tenho que escolher PMG, às vezes eu erro Então, a dica é que eu sei que tamanho único me serve Sabe? Olha só O mais engraçado foi o Rodrigo Na hora que eu mostrei isso aqui É tipo como se fosse um cardigan Mas ele é mais comprido, tá vendo? Dá pra vocês verem assim, ó Como ele é mais comprido E ele não tem botões na frente, tá? Dá pra vocês verem na foto Dá pra vocês verem melhor Como ele fica Como ele é, né? Na verdade E não é muito acrílico, sabe? O tecido É mais uma lãzinha mesmo Gente, eu achei super bonito Ele fica super roxão, assim Tá imprimindo muito roxo pra vocês Mas ele não é tão roxo, tá? Eu achei super bonito Daí Eu falei pro Rodrigo Olha que legal Esse casaco que eu comprei Ele é assim É Metade Minion bom Metade Minion mal Ai, meu Deus Só o Rodrigo Enfim Daqui a pouco vocês vão entender Eu vou mostrar pra vocês Por que que ele falou isso, tá? Então esse foi o casaco Lindo E a última peça que eu comprei Que eu pedi, né? Antes de mostrar pra vocês Os meus Minions novos Essa daqui também é tamanho único Gente Eu me apaixonei Olha esta blusa Eu vou até pôr Ela é tipo uma É uma malha Mas e esse detalhe no ombro, minha gente? Por favor Vou pôr pra vocês verem Presta atenção Ai Dá pra vocês verem aí na foto Enquanto eu coloco Como ele Como ela fica, né? Eu vou pôr pra vocês verem Tá por baixo da outra Mas não reparem Gente Olha o detalhe Do ombro Dá pra vocês verem? Olha isso É Maravilhosa Eu amei Essa malha Ó E ela tem uma manguinha Mais assim Tá vendo? Ela fica super legal Ó Não sei se vai dar pra ver Amei Gente Eu amei Essa blusa Eu acho que eu vou até Continuar com ela Tá? Até o final do vídeo Então Essa foi a outra peça Que veio Todos os links estão aqui embaixo Pra vocês Tá? Se gostou Acessa E pega logo Porque essas coisas Acabam muito rápido Quando a gente faz os vídeos E mostra E aí depois as pessoas Não conseguem comprar Tá? Então vamos lá Vou mostrar pra vocês Os minions Que meu marido me deu Não são minions Os funcos Que meu marido me deu Vamos lá Gente Olha só Você Vocês sabem Que eu Eu tenho uma Eu Me tornei uma pessoa Não fanática Mas super fã Eu já era Na verdade Eu sempre gostei Back to the future Do filme Se você me acompanhou Um tempo atrás Você Já chegou a ver Vlogs Que eu fiz Mostrando Eu andando no carro Do back to the future Tem um vlog Do Pensa Com Se eu não me engano Do ano passado ainda Eu vou ver se eu acho O vídeo pra mostrar pra vocês Vai aparecer aqui Desse lado Ou desse Eu não sei de que lado Ele vai aparecer Mas eu vou colocar o link Pra você É só você clicar agora Tá? É... Pra você assistir O... O vlog Olha só O que ele me aparece Eu coloquei uma foto No Instagram Deste bonequinho Que eu tinha ganhado Se você não me segue No Instagram O link tá aqui Pra você Tem Instagram Tem Twitter Tem Facebook Tem Snapchat Tem tudo Gente É tudo Dona Consumista Não tá focando Eu não sei Não tô conseguindo fazer A câmera Pegar ele mais de perto Pra vocês verem Mas se eu colocar aqui atrás Pra vocês verem Oh Gente Não é a coisa mais fofa É o McFly Do back to the future Ih Olha só Esse daqui Ai não é É o Doctor Do back to the future Olha gente Que fofo Ele tem um negocinho aqui Tá vendo Também ó De controlar O carro Então ele me comprou Esses dois aqui Eu cheguei a mostrar Pra vocês lá No Instagram Esse né No caso Esse chegou hoje Aí eu falei Ah deixa eu fazer logo O vídeo pra vocês Tá Então tem esses dois aqui Que eu até vou colocar aqui Vou deixar eles aqui Ó os outros Estão aqui atrás E Olha esse gente Esse que o Rodrigo trouxe Por isso que ele falou Que aquela casaca Parecia metade Minion Bom Metade Minion Mal Porque o Minion Bom Ele é amarelo E o Minion Mal Ele é roxo Olha esse É muito legal né Então ele me trouxe Esses outros três Funkos Eu tô com um monte de Funkos agora Eu quero perguntar pra vocês Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Mostrando todos os meus Funkos Pode deixar nos comentários Pra mim aqui embaixo Tá E se você tá assistindo Esse vídeo agora E ainda não é inscrito No meu canal Por favor Se inscreva no meu canal Tô deixando o link Aqui pra você É só você clicar Tá É isso então Minha gente Esses foram os Meus recebidos E os Funkos Que o Rodrigo me trouxe O Rodrigo Pra quem não sabe É meu marido Esses foram os Funkos Que ele me deu De presente Queria saber O que vocês acharam Tá Podem curtir o vídeo Se vocês gostaram Se vocês tiverem Alguma pergunta A respeito das peças Que eu comprei Ou a respeito dos Funkos Cada um Custa 11 dólares Aqui nos Estados Unidos Mais ou menos Pelo menos aqui Onde eu moro Custa 11 dólares Cada um Tá E quando a caixa Tá amassada Dos Funkos Assim eles fazem Um pouco Uns descontos Aí sai mais ou menos 8, 9 dólares Dependendo do estado Que tiver a caixa Mas normalmente O preço deles É 11 dólares Tá É isso então Minha gente Esse foi o vídeo De recebidos da China Com presentes Com Funkos Se você gostou Não se esqueça De avaliar o vídeo Pra mim Tá bom A gente se vê em breve Então Beijo Tchau Tchau Tchau